Muito bem, meus queridos inscritos no nosso canal oficial do YouTube DFA Produções. Meu muito bom dia na doce paz de Jesus. Que Deus continue os abençoando grandemente mais e mais a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus, obrigado sempre pela sua inscrição e pelo seu compartilhamento e também pelo seu like nos ajudando em nosso canal. Estamos aqui nesta manhã gloriosa, queridos, de segunda-feira, nesta manhã gloriosa, para trazer o quadro Louvores Inesquecíveis Diários. E hoje, queridos, nesta manhã gloriosa de segunda-feira, nós vamos trazer nesse momento a nossa querida cantora Sonete Costa, interpretando para nós, queridos, nesta manhã gloriosa de segunda-feira, a canção, por título, Lar Doce Lá, letra e música do grande pastor Williams Costa Júnior, que nós vamos ouvir nesse momento aqui no nosso quadro Louvores Inesquecíveis Diários. Vamos agora, queridos, ouvir nesse exato momento a canção Lar Doce Lá, na voz da nossa querida cantora Sonete Costa, aqui no nosso canal oficial do YouTube DFA Produções. Então, muito bom dia a vocês, na Doce Paz de Jesus. Lá, doce lá, onde vou morar, junto ao meu Salvador. Lá, meu sofrer, terá um fim, vem, torce lá pra mim. Eu bem sei, Senhor, que aqui não é o meu lugar, mas eu quero em breve ver teus olhos a me olhar. Faz como que um dia eu possa ver teu lindo lar, pois eu vou se quero contemplar. Neste mundo mal me envolve em tentação E na vida só encontro provação Há momento em que parece que o céu desaparece, acontece que o céu resumente quando estou em prece. Satã estremece quando estou em coração E os anjos mortos me deixam e se vão Eu sei que Jesus Cristo tem poder pra me salvar Pois a vida deu por mim que amor sem paz Senhor, eu quero sempre ser um filho bem e fiel Pois eu quero encontrar-te lá no céu Senhor, eu quero sempre ser um filho bem e fiel Pois eu quero encontrar-te lá no céu Muito obrigado a você, meu querido inscrito Que acompanhou nesse exato momento A íntegra do quadro Louvores Inesquecíveis Diários Onde acabamos de ouvir nesse momento A nossa intérprete Sonete Costa Interpretando Lá, Doce Lá, Letra e Música Do nosso querido pastor William Costa Júnior Aqui no nosso canal oficial do YouTube DFA Produções E até o próximo quadro Louvores Inesquecíveis Diários Se Deus quiser e assim permite Bom dia, meus queridos, na Doce Paz de Jesus